Bom dia, ontem tive algumas mensagens dos meus espectadores, porque eu não tinha feito referência a isto, e leia-se isto, isto é uma parte a manchete do ID hoje, que é assim, assaltantes devolveram material capaz de arrebentar com prédios, já percebeu, estamos a falar do desaparecimento do material militar da base de tanques. Olha, eu não comentei ontem por duas razões. A primeira, porque o comentário estava longo, e a segunda, porque apeteceu-me dizer assim, no limite não deve ter havido ministro da defesa. Está a ver? Lembra-se do que ele disse? No limite pode não ter havido roubo. Bem, esse é o primeiro ponto. O segundo, se você prestar atenção à forma como aquilo foi divulgado, aquilo parece que estava lá há dois dias, alguém telefonou a dizer assim, olha, vão lá, está ali, está a ver? Imagina, quem recebe a chamada deve ser assim, bem, alguém está aqui a gozar comigo, pelos vistos não estava. Bom, e o que é que se retira daqui? Primeiro, parece que a Polícia Judiciária e Militar chegou lá primeiro que a Polícia Judiciária e tirou duas provas lá. Olha, das duas, ou isto é uma grande atrapalhada, ou alguém, já percebeu, está havendo som, os aviões estão a levantar em direção à costa da Capariga. Peço desculpa pelo barulho. Mas, dizia eu, isto é uma atrapalhada tão grande que qualquer pessoa, de bom senso, um cidadão normal, faz assim, hum, cheira a pólvora. Bem, mas enfim, eu vou deixar a história da pólvora para quem quiser investigar. O segundo ponto do período da ordem do dia tem a ver com o que se passou nas últimas semana e meia. O que é que eu digo isto? Eu não sei se reparou, mas há um conjunto de comentadores, de analistas, que nos últimos meses não abriu a boca para dizer rigorosamente nada. Percebe? E de repente, de um momento para o outro, está a ver? Quando a horda começa a correr toda para um certo sentido, aparecem todos, pá caramba, pá isto é inadmisível, sem mortos, a ministra não devia estar no lugar, isto se calhar, olha, o Presidente tem toda a razão e não sei o quê. Tiveram caladinhos meses. Alguns deles, eu vou-lhe mostrar o gesto, olha, faziam isto, a tudo aquilo que o Governo fazia e dizia, e mais, e ainda criticavam quem criticavam. Bem, de um momento para o outro, aparecem todos, olha, dá-lhe entre os pedirem as cabeças e o diabo 4. Bom, hum, eu não tenho nada contra as pessoas mudarem de opinião. Acho que é sensato, acho que é adulto, acho que é prova de bom senso, as pessoas mudarem de opinião. Mas caramba, pelo menos, algumas delas, não todas, disfarcem um bocadinho. Eu sei que é difícil fazer aquilo que a gente faz às vezes, que é antecipadamente, à distância, começar a criticar. Mas, olha, não é preciso ser 3, 4 dedos de testa para perceber quando os Governos estão a cometer erros. E este está a cometê-los, e muito graves, como vamos ver a seguir. É que esta história dos incêndios e o resto não acabou aqui. Eu sei que as manchetes hoje já são outras, já é futebol, já é orçamento e não sei das coisas. Mas, olha, há aqui 2 ou 3 pontos que eu gostava de realçar, até porque estamos no final da semana, e convém não brincar com certas coisas. Bem, olha, o primeiro é este. A tragédia dos incêndios, isto é um completar da análise de ontem. A tragédia dos incêndios mostrou quanto é que o Governo é frágil. Repare, primeiro, não foi capaz de antecipar um problema, e à frente vamos perceber isto. Segundo, o primeiro-ministro, que é uma pessoa que eu ouvi elogiar ad nauseum, como se diz em latim, nos últimos meses, afinal, provou que não é tão bom quanto isso. Repare, eu não tenho dúvida nenhuma que António Costa é um talento. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é capaz de ler o momento político melhor do que muita gente. Não tenho dúvida nenhuma que ele é um brutal negociador, e que é um manipulador também, no sentido político do termo, no bom sentido, porque política precisa de manipulação. Portanto, é um elogio ao meu antigo colega de escola, António Costa. Bom, mas agora vamos lá ver outra coisa, que é, apesar destas qualidades todas, ele não percebeu duas coisas. A primeira foi que o Governo já devia ter arrepiado o caminho nesta e noutras coisas mais cedo. A segunda não percebeu que aquela arrogância dele estava a ir longe demais. E, portanto, isto mostra uma faceta diferente do Primeiro Ministro. Repare, olhe para a cara de António Costa agora, e olhe para a cara de António Costa às caças da semana e meia, num sábado, num sábado passado, quando ele disse assim, não, o Presidente da República, alguém disse, o jornalista disse assim, o Presidente da República acha que deve haver responsabilidades políticas, e o Ministro deve sair, e ele, não, os portugueses não querem isso. Compara aquela cara com a cara dele ontem e, entretanto, e veja a diferença. Isto abalou profundamente os alicerces do Governo. E eu sei do que estou a falar. Porque ainda ontem tive uma conversa com o responsável, muito mal, do Partido Socialista, e também com alguém no Governo. E o mood, o humor é completamente diferente. Ora, isso é uma lição de humildade, mas o mais do que isso é a prova de que alguma coisa as pessoas... está a ver o Benfica? Olha, está a ver o Benfica da época passada? E veja o Benfica agora. Perdeu confiança? Ora, é isto que está aqui em causa. E o problema é que a perda de confiança não é uma coisa, sei lá, olha, não tem pés e cabeça. Não, tem pés e cabeça, tem raízes. E isso leva-nos ao segundo ponto da conversa de hoje, precisamente porque completa esta ideia. Então, para não haver dúvidas, é assim. A remodelação confirmou outra coisa, outra limitação. É que António Costa tem poucas pessoas em quem confia para trazer para o Governo. Vou-lhe dar um exemplo. Repare, era preciso pôr um peso pesado na administração interna para corrigir as borradas da ministra Urbano de Sousa? Volta Eduardo Cabrita. Uma pessoa da confiança, já que eu disse ontem, que eu conheço pessoalmente, foi meu colega, uma pessoa da confiança do Primeiro-Ministro. Bom, era preciso ir buscar alguém para ministro adjunto? Pedro Cisa Vieira, outra pessoa da confiança, competente, brilhante, da competência do círculo fechado do Primeiro-Ministro. Bem, repare, vamos regressar ao passado. Constância Urbano de Sousa era da confiança absoluta do Primeiro-Ministro. Trabalhou com ele, mexeu na administração interna em 2006. Negociou a assessora jurídica, ajudou a negociar o Siresco. Remember? Bom, Fernando Rocha Andrade estava no Ministério da Administração Interna em 2006 com António Costa. Também tinha vindo para o Governo. Repare, o que nós temos aqui é uma sucessão de nomeações de pessoas da confiança. Agora eu vou-lhe pedir para regressar aos anos 90, ao segundo mandato do professor Cavaco Silva quando era Primeiro-Ministro. Lembra-se o que é que acontecia? No segundo mandato do Partido, numa certa altura, aquilo parecia uma dança de cadeiras. Cada vez que havia uma remuneração, ia-se pescar pessoas e então transitar pessoas de lugares para lugares. Ora, isso não é bom. E esta crise vem mostrar isto. O Primeiro-Ministro tem um problema. Só vai buscar pessoas da sua absoluta confiança, do seu círculo mais próximo para os lugares da governação. Ora, o pessoal pode dizer assim, mas isso é bom, dá coesão. Não é bom não. Sabe porquê? Porque os amigos da longa data não nos abanam quando a gente precisa. Repare, imagino que você conhece alguém há 30 anos e lida com alguém há 30 anos. Você já sabe o que é que essa pessoa pensa. Você já sabe quais são os defeitos dessa pessoa. Você sabe qual é o pensamento dessa pessoa. Está a perceber? E portanto, é aquilo que está a acontecer. E o que o Primeiro-Ministro precisava na última semana era de alguém de peso pesado no governo, de prestígio em conto de Estado, que chegasse ao píloto. Epá, ô António, ganha juízo, rapaz. Então morreram 100 pessoas e tu estás com essa arrogância. Põe os pés no chão, vai ao terreno, vai ver a província, vai ver o país real. Alguém que tivesse feito isto. Ora, não são os amigos mais próximos, não são o círculo mais próximo que faz isto. E este, eu acho que é a maior falha naquilo que foi esta remodelação de António Costa. E mais, como eu disse há bocadinho, eu suspeito por aquilo que já ouvi que os mais próximos e quem lá está já percebeu uma coisa. Bem, se calhar o chefe não acerta em tudo. Ora, isto a prazo pode dar problemas. Mas pronto, eu sei que vão se sentiar comigo para eu fazer esta análise, não vão estar de acordo comigo, mas paciência. Bom, terceiro ponto, para irmos rapidamente para o fim disto, que já vai longo. Olhe, não sei se se preparou, mas vá olhar para a proposta do Orçamento do Estado e veja o que é que ela diz sobre os incêndios. Estão ali pouco mais de 200 milhões de euros destinados àquilo. Bem, lembra-se quanto é que foi as cedências, nas últimas semanas, para enfermeiros, pensões, desbloqueamento de carreiras diabo 4, são mais de 700 milhões. Espera aí. Então, o Orçamento foi feito depois de Pedrógão. Perdão, a proposta do Orçamento foi elaborada depois de Pedrógão. Então, entre Pedrógão e a proposta do Orçamento, ninguém pensou assim. Espera aí, se calhar remodelar todo o sistema de proteção civil implicava repensar muita coisa e inclusive mais verbas. Ninguém pensou nisto? Bom, isto diz bem, da forma muito ligeira, como o Governo aprendeu as lições, ou melhor, não aprendeu depois de Pedrógão. Está a ver? Isto é o problema. Vale a pena pensar nisto? Para aqueles que normalmente me insultam porque eu critico o Governo, vale a pena pensar nisto? Está a ver? Negligência total. O que a gente percebe neste momento é que, se calhar, ninguém ia fazer nada. Não é? Para o próximo ano, tudo isto ficava exatamente na mesma. Bom, não se esqueça desse ponto. Último ponto da conversa hoje. Como já reparou, Bruxelas decidiu dar-nos uma abébia para 2018. As verbas destinadas a resolver estes problemas dos incêndios não vão contar para o indicador de Bruxelas. Bem, você vai ver o rega-bof que vai sair nas próximas semanas. E você vai ver que os incêndios vão servir para tudo, para violar os limites do déficit orçamental. Agora, deixe-me só lembrar-lhe uma coisa, está bem? Como o Estado gasta mais do que recebe, este dinheiro vai ter que vir de empréstimos, dívida pública. Agora, não se esqueçam de uma coisa. É que a abébia que Bruxelas nos está a dar. Vamos ter que apagar. Ouviu? Está onde é que vai sair? Daqui do bolsinho. Não é de Bruxelas. Bem, eles vão dar umas ajudasitas e tal, umas vigalhas. Mas o grosso daquela despesa que se vai fazer, vai sair do nosso bolso. Não se esqueça disso. Não há almoços grátis nestas coisas. Bom, o comentário e o material fica por aqui. Eu, à tarde, vou voltar com uma conversa improvável. Vai ser sobre gestão. E, no fim de semana, não vai haver deals on wheels. Mas hoje, vai haver think tank, por volta das 9h15. E nós vamos analisar a democracia portuguesa. E vamos analisar os limites e os problemas da democracia portuguesa. Mas, conto consigo às 9h15. Por agora ficamos por aqui. Vou-lhe pedir para pôr aí um gosto e partilhar esta informação e este vídeo nas redes sociais. Muito obrigado e até logo!